da cobra, como é que foi gente, por favor a mulher sonhou com a cobra grande diga aí, você está ao vivo aqui pode dizer, tá? você sonhou com a cobra grande a cobra estava morta aí você pegava, levava ela para o pastor e dava para o pastor cobra grande é demônio hereditário mas ela estava morta aí você dava ela para o pastor é bem, sonhar com cobra grande morta, geralmente cobra grande geralmente 90% é demônio hereditário, eu queria mais detalhes, você tem detalhes por favor? né? eu gostei desse aí, independente da cor do urubu devemos esperar a mesma coisa de todos eles, exato, exato seja branco, preto, verde agora essa da cobra aí, ela sonhou levando uma cobra muito grande para o pastor e deu para o pastor a cobra mas a cobra era tão grande que só tinha um pedaço na mão dela e o restante eu queria alguns detalhes para eu pegar o sonho cobra grande é demônio hereditário agora por que você levava para o pastor? mas ela já estava morta, né? é eu acredito que é uma vitória no mundo espiritual você acabou de vencer um demônio hereditário familiar e aí você levou para o pastor como forma de agradecimento então possivelmente esse pastor tenha ajudado você a vencer esse demônio hereditário então o sonho é ótimo tá? matar cobra grande ou cobra grande morta é nesse ponto aí então assim agora eu queria detalhes que o detalhe muda tudo veja aí os detalhes mudam todo o sonho tá? animal grande pode representar parênteses também e aí onde o bicho pega mas aí eu queria saber detalhes sem detalhes não dá pronto então vamos lá ó porque é o seguinte eu não posso dizer nada porque sem detalhes porque eu corro o risco de errar na interpretação tá? eu vejo aí que você sonhou com uma cobra grande certo? cobra grande estava morta certo? essa cobra grande pode ser um demônio hereditário um espírito que você acabou de vencer aí você leva para o pastor certo? eu fiz um pix do voto do anjo pastor glória a Deus vou te abençoar no final me lembra por favor quero lançar uma benção especial deixa eu terminar esse assunto aqui ó então você leva e entrega para o pastor só que a cobra é tão grande que você parte da cobra na mão e você entrega né? e o restante da cobra é tão grande né? então se for demônio hereditário glória a Deus glória a Deus você acabou de vencer um demônio hereditário e esse pastor aí possa ser que tenha ter ajudado a vencer esse demônio hereditário porém preste atenção no que eu estou falando é porém irem 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 é a cobra também pode representar um parente seu aí se for o parente mudou totalmente a história aí eu queria detalhes como é essa cobra foi você que matou ela estava onde você levou o que entregou o rabo lá o rabo da cobra para o pastor entregou a cabeça da cobra o pastor fez o que então como era essa cobra ela estava com a cabeça cortada ela estava ferida foi você que matou como é o comportamento da cobra está morta né? então eu queria saber disso por favor se você estiver aí pode falar que eu dou o complemento do sonho cobra grande nos sonhos é demônio hereditário vem de família elas falam andam conversam cobra grande em cima de uma árvore falante é um demônio hereditário da família é uma cobra grande é 80% 85% é isso cobra morta então foi vencida porém irem irem como cobra é um animal e é um primário primeiro animal ser feito foi a cobra então essa cobra também pode representar um parente e se representar um parente pode ser um avô ou um avó aí o bicho pega aí já muda totalmente o assunto aí já reflete mortes então sem detalhes é como uma sopa sem sal não tem sabor o sabor dos sonhos é os detalhes detalhes tão pequeno de nós dois são coisas que não dá para esquecer e de repente você vai lembrar de mim então veja detalhes detalhes dos sonhos já ouviu-se de Assis deixa eu ver se ela disse alguma coisa cadê papapá sonhar que pode dizer algum significado disso veja o número 21 é peraí que eu já digo é a pessoa estava já ter saído que a pessoa faz uma pergunta aí não espera e vai embora né é então vamos lá então vou encerrar esse assunto sonhar matando cobra pode significar matando demônios ou pessoas no mundo espiritual tá entendendo veja aí sonhar com cobra já ouviu-se de Assis aí é sonhar com cobra grande atacando são demônios hereditários né sonhar lutando com cobra com demônios hereditários ninho de cobra tem tudo sobre cobra já ouviu-se de Assis então para não estar repetitivo tudo sobre cobra já ouviu-se de Assis porém irei irei sonhar com cobra gigante grande morta está ligado que você venceu um demônio hereditário mas você pegou e levou para o pastor então você venceu o demônio hereditário possivelmente o pastor tenha ajudado você a vencer agora tem uma crásula aí que está em aberto é que como cobra é um animal e um animal primário pode em 20% 15% dos sonhos pode ser um parente aí por isso que eu queria saber ela estava morta? morta como? de que forma? foi você que matou? aonde é que estava ela? então os detalhes vai dizer se for parente pastor aí os detalhes se for um parente pode ser um pai um avô um avô cobra grande né tipo jiboia pode representar um parente antigo quem que está me entendendo gente? hã? é então por isso que aí o sonho varia mas aí se for parente então ela está entregando um defunto ao pastor para orar então muda totalmente o sentido quem que entendeu gente o comentário ao vivo quem que está entendendo aqui? agora se tivesse mais detalhes possivelmente a gente diria com mais propriedades é deixa eu ver mais sonhei abrindo um cadeado quem que entendeu quem que entendeu esse sonho? diga eu eu entendi pastor é au 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 é deixa eu ver alguém alguém fez au 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 quem sabe desde o culto desde o culto é quarta sexta e domingo quarta-feira sete e meia sexta sete e meia e domingo sete e meia eu pastor pronto glória a Deus amém amém e amém vou responder mais uma pergunta ainda esta noite tá tchau e meia